Livro de Gênesis, mais uma vez, vamos deixar a seca para o ano que vem. Nesse ano a gente vai continuar molhado mais um pouquinho. Gênesis capítulo 7, vamos tratar da questão de onde veio toda a água, agora pela manhã, e hoje à noite nós trataremos para onde foi toda a água. Tem tanta gente perguntando os dinossauros por aí, o que a gente vai fazer com esses dinossauros, que é o seguinte, eu vou juntar na palestra de amanhã pela manhã, a questão dos dinossauros, então vou dar uma palestrinha sobre os dinossauros para aqueles que quiserem levar um pouquinho para casa os dinossauros. Então amanhã cedo nós vamos tratar também dos dinossauros. Tinha uma palestra já planejada, eu vou compactar essa segunda palestra sobre, a terceira palestra, desculpem, a sétima palestra sobre o dilúvio, vou dar uma compactada nela e trabalhar um pouquinho a respeito dos dinossauros, porque tem tanta gente querendo saber o que aconteceu com essa bicharada, então vamos dar uma olhadinha no que a ciência tem nos dito. Gênesis capítulo 7, dando apenas alguns versículos, começando o verso primeiro mais uma vez. Então o Senhor disse a Noé, entre na arca você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nesta geração. Leve com você sete casais de cada espécie de animal puro, macho e fêmea, e um casal de cada espécie de animal impuro, macho e fêmea. E leve também sete casais de aves de cada espécie, macho e fêmea, a fim de preservá-las em toda a terra. Daqui a sete dias farei chover sobre a terra, quarenta dias e quarenta noites, e farei desaparecer da face da terra todos os seres vivos que fiz. E Noé fez tudo como o Senhor lhe havia ordenado. Noé tinha seiscentos anos de idade, quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Noé, seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos entraram na arca por causa das águas do dilúvio. Casais de animais grandes, puros e impuros, de aves e de todos os animais pequenos que se movem rente ao chão, vieram a Noé e entraram na arca, como Deus tinha ordenado a Noé. E depois dos sete dias, as águas do dilúvio vieram sobre a terra. No dia em que Noé completou seiscentos anos, um mês e dezessete dias, nesse mesmo dia, todas as fontes das grandes profundezas jorraram e as comportas dos céus se abriram. E a chuva caiu sobre a terra quarenta dias e quarenta noites. Vamos orar ao Senhor nosso Deus. Pai, mais uma vez nós buscamos a Tipe, rogando sabedoria, capacidade e entendimento, para trabalharmos essas questões que um dia fizeram parte da geologia e da hidrodinâmica do nosso planeta. Nós pedimos para que o Senhor nos dê capacidade de entendermos esses conceitos, entendermos também os princípios, possamos ver o quanto que a Tua Palavra é coerente com respeito a todas essas coisas. Nós clamamos a Ti pedindo pelo Teu auxílio e pela Tua ajuda. E oramos assim humildemente no nome de Jesus. Amém. Eu tenho uma tese que eu sempre tenho tratado, falado, mencionado muito com as pessoas, que é a seguinte, repetindo novamente, toda a ciência devidamente estabelecida, toda a Bíblia corretamente interpretada, nunca cairão em contradição. Mas os dois têm que andar juntos. A ciência tem que estar devidamente estabelecida e a Bíblia corretamente interpretada. Essa ciência que eu estarei tratando com vocês agora, não é uma ciência totalmente estabelecida, é uma ciência nova. É uma teoria, que foi desenvolvida cerca de uns 30 anos atrás, é um projeto, uma proposta nova, mas é interessantíssimo o quanto que esse negócio tem a ver e tem se mostrado prático e competente e convincente e totalmente coerente com a realidade. Vamos dar uma olhadinha a respeito disso? Porque um dos grandes problemas que nós temos, aqui o texto da Bíblia diz que as fontes do grande abismo se abriram também as comportas do céu. Ou seja, primeiro veio chuva de baixo, desculpe-me, água de baixo, depois veio água de cima em forma de chuva. Chover de baixo é meio difícil, vai ter que chover de cima. Eu sei que na altura do campeonato aqui tudo é possível, de tanta água que a gente já viu, daqui a pouco vai ter fontes de água aqui no meio do nosso terreno. O contexto que nós temos é o seguinte, essas águas de onde teriam vindo? Porque imagina só, para inundar esse planeta, pensa no Monte Everest, água cobrindo o Everest, 15 côvados, ou seja, praticamente cerca de uns 7 metros e meio, 8 metros acima do Everest. Você fala, isso é impossível. Não tem jeito. Não tem como. E eu concordo com você, para cobrir o Everest não tem água suficiente no planeta. Você fala, ué, então o dilúvio não foi global? Vamos por etapa. Vamos trabalhar para entendermos o contexto todo. Então agora pela manhã eu quero tratar com vocês de onde veio toda essa água. Isso é um problema sério. Quando nós olhamos o planeta Terra, vocês estão vendo aqui três fotos tiradas ao mesmo tempo, só que com filtros diferentes. Nós chamamos isso de frequências diferentes. A primeira delas que vocês estão vendo lá no canto esquerdo, foi tirada em luz visível. Isso é o que você vê do planeta Terra. A do meio foi tirada com uma outra frequência e vocês têm uma ideia do que é o planeta Terra a nível de vapor da água. Dá para ver a quantidade de água que tem no planeta. Notem que as três fotos foram tiradas simultaneamente. Ou seja, a Terra possui muita água na sua estrutura, como vocês estão vendo ali na foto do meio. A última foto foi feita em um outro tipo de frequência que nos mostra praticamente a quantidade de calor que tem na superfície da Terra. Então são fotos diferentes para a gente ter uma ideia. Por que disso? Porque a gente tem que ter uma ideia de onde veio toda essa água para inundar esse planeta. Existem várias teorias a respeito delas, de onde teria vindo a água. Eu vou trabalhar com as três principais. Tem outras que são subdivisões delas, mas deixe-me tratar das três básicas. A primeira trata de uma camada de água ao redor do planeta Terra. Essa teoria foi proposta por Isaac Veil nos anos de 1874. Ela foi revisada de novo em 1921. Tem uma outra teoria, que é a teoria da subducção, aquela que vocês estão vendo ali, que foi proposta por Alfred Wegener. A ideia da separação dos continentes e tudo mais foi proposta por volta dos anos de 1915. E tem uma mais recente. Vocês estão vendo ali a teoria das hidroplacas, que tecnicamente ela foi apresentada no ano de 1980 pelo Dr. Walter Brown. Então você tem uma ideia dessas três teorias. Vamos observar cada uma delas. Gostaria de fazer as propostas e estudar. Muitas pessoas aceitam e tomam apenas a teoria que foi essa proposta por Isaac Veil que é a teoria de uma camada de vapor da água ao redor do planeta Terra. A proposta dessa teoria, vocês estão vendo ali, que o planeta Terra estaria envolto numa camada de água líquida ou vapor d'água ou até mesmo gelo em volta da nossa atmosfera. Os resultados dessa teoria, a gente sabe que ela deveria produzir duas coisas interessantes. Pelo menos a primeira proposta e a segunda proposta aqui é bem conhecida. A primeira, uma uniformidade climática no planeta. Ou seja, a mesma temperatura em qualquer lugar desse planeta. A segunda é que ela deveria ser a causa ou da onde toda a água do dilúvio teria vindo. Essa é uma das teorias. Alguns problemas com essa teoria. Primeiro, a questão do argumento científico é um problema sério. uma quantidade muito grande de água ao redor do planeta Terra criaria alguns pequenos probleminhas para a gente que eu mencionei ali. Vejam só. Uma camada com 12 metros de espessura. 12 metros de espessura de vapor d'água, que é esse negócio lá em cima. Quando todo esse negócio se condensasse, nós teríamos aproximadamente uns 10 centímetros de inundação no planeta. Vai ser difícil inundar um planeta com 10 centímetros. Mas vamos só para nível de cálculo fazer uma pequena análise. O que eu peguei ali foi o seguinte. 12 metros, você calcula o volume de água que você teria no planeta. Tem uma equaçãozinha, que é uma equação já conhecida do pessoal da física, da área de ciências atmosféricas, que a gente trata da questão de energia, troca de calor. O que aconteceria se 12 metros de espessura de vapor d'água, esse negócio ao redor do planeta todo, se isso daí se condensasse? Bom, se esse negócio se condensasse, ele iria liberar calor na atmosfera. Eu gosto de colocar as equaçõezinhas aqui para o pessoal não chegar e falar assim, é, de onde vem esse número? Bom, o número vem dali, dessa equaçãozinha. Então você pega e dá uma olhada, eu só pluguei os números para mostrar o resultado da coisa. O problema é que uma camada de vapor de 12 metros de espessura produziria um aumento de temperatura na superfície do planeta de aproximadamente 450 graus. Ou seja, o pessoal pré-diluviano não teria morrido afogado, eles morreram queimados, literalmente. Nós não temos nenhuma evidência no registro fóssil de que isso aconteceu. Então tem alguns probleminhas com essa teoria. O pessoal diz, não, não era camada de vapor, era uma camada de gelo do lado de fora do planeta Terra. Uma camada fininha. Daí a situação fica pior, porque daí você tem que colocar a velocidade do gelo lá fora, você tem que plugar também a energia cinética. Antes não tinha, era mais simples o negócio. A hora que você pluga a energia cinética lá fora, fica um probleminha mais sério ainda. Por quê? Porque somando-se a temperatura de reentrada desse negócio, ou seja, atrito e tudo mais, vai produzir calor, a temperatura na superfície do planeta chegaria a 5.700 graus Celsius. O que fica pior ainda. Essa questão da teoria de que toda a água do dilúvio veio simplesmente de uma camada de vapor d'água, cientificamente falando, é impossível. Daí muita gente chega para mim e fala, é mais tudo possível ao que crer. Eu concordo, mas então não venha tratar de ciência, vai com a sua fé. Porque daí não tem lugar dentro desse contexto. Se nós queremos estudar o dilúvio, precisamos ver como, o que teria acontecido. Deixa-me apenas dar dois princípios que são muito importantes. Algumas pessoas falam assim, não, mas isso daí foram atos sobrenaturais de Deus. É verdade. Deus muitas vezes usa o natural para produzir efeitos sobrenaturais. E muitas vezes ele usa o sobrenatural para produzir efeitos naturais. Um exemplo bem claro disso, deixa-me dar só um pequeno exemplo. E a ciência não tem explicação para tudo, não. Não fiquem assim iludidos, assim que a Bíblia, que a ciência vai explicar tudo o que tem na Bíblia. Não, não é esse o alvo. Nem ela consegue. O Senhor Jesus transformou água em vinho. Bem básico o negócio, não é? O problema é que água é uma pequena moléculazinha que tem dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Quando você pega vinho, você tem átomos de carbono, você tem átomos de nitrogênio, uma montoerada de outras coisas ali no meio. Para você transformar água em vinho, o Senhor Jesus precisou de um pequeno reator atômico com aceleração termonuclear para produzir um negocinho meio básico ali, que é o quê? Você tem que arrebentar os átomos, ou seja, você tem que pegar prótons, nêutrons e elétrons, separar esse negócio, reestruturar de novo para criar carbono e nitrogênio, porque não tinha isso na água, para criar toda essa reestruturação, é o processo de fisão e fusão nuclear. Quem não entende disso, é uma confusão nuclear isso. Mas só para você ter uma ideia, é só a junção dessas duas coisinhas. Você quebra os átomos e junta-os novamente de formas diferentes. A Bíblia nos diz que haviam seis talhas com água. Você calcula o volume disso, vê a energia que seria necessária para fazer toda essa transformação, e você vai perceber que essa coisinha básica que Jesus fez, seria necessário a energia produzida pelos mais de 200 bilhões de estrelas na nossa Via Láctea em um dia. Foi básico para Jesus fazer isso. Jesus não falou assim, uff, que trabalho que deu fazer esse negócio, gastei muita energia. Não, ele fez naturalmente. A ciência entende o que foi feito? Claro que sim. A gente só não sabe de onde veio toda a energia para fazer esse negócio. Tem que ser um Deus para fazer isso. Não é isso que ele diz que ele é? Deus. Esse é o contexto. Então, a ciência tem condição de entender. Então, o que nós estamos vendo são algumas propostas. Essas propostas precisam ser avaliadas cientificamente. Então, a ideia de que toda a água teria vindo de uma camada ao redor da Terra é impossível cientificamente falando. Para você ter uma ideia, para inundar todo o planeta a nível de vapor d'água, a vapor d'água se transformando em chuva, você teria que ter cerca de aproximadamente quase 8,5 km de vapor d'água. Isso aí iria causar uma pressão tão grande aqui embaixo, mas tão grande, que a gente só teria ameba viva no planeta. A pressão é muito grande, achata todo o negócio. Uma pressão de várias atmosferas, alguns cálculos indicam que seria de 15 a 20 atmosferas. Já imaginou que legal você vir em uma Terra com 20 ATM? Eu disse ATM, não vamos confundir com outra coisa, tá? Um problema muito interessante isso. Seria difícil. Bom, outra teoria, só apenas, estou andando um pouquinho à frente, ou seja, em outras palavras, seria impossível você ter 12 metros de vapor d'água inundando o planeta. Não tem como acontecer isso. Então, essa é uma teoria que a gente sabe que foi uma teoria proposta. Hoje, com a ciência que nós conhecemos, seria impossível que tal fenômeno acontecesse. Tem uma outra teoria, teoria produzida por Alfred Wegener, foi praticamente no comecinho do século passado, ele quem deu a origem a essa ideia da movimentação das placas continentais. Praticamente, a ideia vem quase que toda dele. Aquela ideia da pangeia, a separação, todas essas coisinhas, então, muito foi trabalhado por esse senhor. A ideia seria o seguinte, que no passado, nós teríamos essa questão de placas se movimentando, o que ele chama de linha de subducção, ou seja, uma placa em cima da outra. Esse negócio aí, que seria praticamente onde nós temos a parte do litoral, ela ocasionaria, pelo fato da fricção entre essas duas placas, uma evaporação muito grande de água, ou seja, ia produzir muito vapor da água, ela ocasionaria também a desgaseificação do manto emergente, ou seja, essa placa que está subindo vai tirar um pouquinho. Aquele negócio da Coca-Cola que perdeu as bolhas lá dentro, essa ideia iria eliminar muito dos gases. Ali, iria produzir uma grande quantidade, uma abundância de água subterrânea. Essa é a ideia mais ou menos por trás dessa teoria. Os resultados seriam o quê? Uma grande quantidade de chuva torrencial, a gente não tem dúvida disso, mas ainda, a gente tem um pequeno probleminha. Não tem água suficiente para inundar o planeta, porque ele só está usando a água que já existe. Uma outra indireta disso daí são os geysers, produção dos geysers, aqueles negócios que tem jorra água para cima e tudo mais. Agora, vamos dar uma olhadinha primeiro nisso. Algumas dificuldades com essa teoria. Vamos olhar o argumento científico. Primeiro deles, subducção ainda não foi comprovada cientificamente. Tem muita teoria. Segundo, as forças envolvidas para que tal coisa acontecesse ainda são totalmente desconhecidas. a nível do pessoal que gosta de mexer nessa área, todo mundo aqui lembra daquela querida equação de energia cinética, não lembra? Quem não gosta de física assim no colegial, lembra daquela equaçãozinha E igual 1 meio de MV ao quadrado. Não é uma benção essa equação? Eu sei que é uma das equações prediletas do pessoal. Agora, faça um cálculo bem simples de movimentação dessas grandes placas. Pega, por exemplo, América do Sul. Faça um cálculo de área da América do Sul. Daí você multiplica por aproximadamente 11 quilômetros. Daí você teria o volume. Isso é um volume em quilômetros cúbicos. Daí como quase todo esse negócio é feito de granito, calcula e multiplica a densidade do granito por esse volume e você vai ter a massa. Daí você usa aquela equaçãozinha E igual 1 meio dessa massa vezes a velocidade de deslocamento dessa placa ao quadrado e daí a gente vai sentar para conversar sobre a energia necessária para movimentar esse negócio. A gente vai ver que o povo realmente viaja na maionese. Quando o pessoal fala, não, porque tem uma placa escorregando desse jeito, uma outra escorregando daquele jeito, tá bom, vai, esse foi um grande escorregão da ciência. Não tem como você colocar esse negócio e mostrar como ele funciona fisicamente. Esses são alguns problemas. problemas. O problema maior que nós temos com essa teoria é que quando você tem placas se movimentando desse jeito, o que nós vemos ali, a força de tensão de uma rocha, a força de tensão nela, é muito menor do que a sua força de compressão, ou seja, a rocha seria esfarelada com toda essa energia. A rocha não ficaria escorregando bonitinha. Bom, deixando os detalhes técnicos, o maior problema que a gente tem com essa teoria é que ela não explica de onde veio toda a água. Esse é um problema básico, ou seja, você tem que saber de onde veio toda a água, é isso uma teoria que a gente quer. Essa teoria explica, complica, duplica e tudo mais, mas não fala de onde veio toda a água. Então, nós temos duas teorias, são muito conhecidas, o pessoal fala muito da teoria das placas tectônicas, que é essa ideia que está aí, a teoria da chamada camada de vapor ao redor do planeta Terra. Gostaria de tratar de uma teoria, que é a teoria que foi proposta alguns anos atrás, como já mencionei, que até o presente momento é a mais consistente com a evidência que nós conhecemos. Era a chamada teoria das hidroplacas. A proposta dela é básica, diz o seguinte, que o planeta Terra possuía, na sua forma original, ou seja, antes do dilúvio, um lençol de água subterrâneo, homogêneo, aproximadamente 11 a 12 quilômetros de profundidade. Mais ou menos um quilômetro de espessura. Essa é a ideia do que seria esse lençol de água. Os resultados são dois muito interessantes. O primeiro, ele explicaria a questão da uniformidade de temperatura no planeta. A outra, a fonte da água do dilúvio, da onde teria vindo toda essa água. A questão da uniformidade da água no planeta é muito importante. Desculpa, uniformidade da temperatura do planeta. Lembra que quando Deus criou Adão e Eva, Deus os criou assim, no estado original. ou seja, você não nasce com roupa. Agora, imagina a diferença de temperaturas o que não aconteceria. Adão e Eva lá batendo o queixinho e falam assim, o Éden é uma delícia, mas está frio o negócio por aqui. Entende? Folha de bananeira, vocês já perceberam, que não resolve muito para aquecer. Então, tem um contexto todo que a gente percebe que havia uma distribuição uniforme. O próprio registro fóssil nos mostra isso. Hoje, os estudos na área de paleontologia, uma das áreas fascinantes que o pessoal está querendo desenvolver tecnologia para estudar com mais precisão é justamente no Polo Sul. Existem florestas inteirinhas lá no Polo Sul. Você fala, nunca vi uma foto de uma floresta. É óbvio que está embaixo do gelo, tem muita neve lá. Lá embaixo tem todo esse contexto. Isso que é importante. Vamos tratar um pouquinho a respeito disso? Por quê? Essa teoria propõe duas coisas que são interessantes. Uma é as dificuldades com a teoria relacionada com o argumento científico. A pergunta é como é que essa água foi parar lá embaixo? Isso é um problema sério. Provar que essa precedência desse imenso reservatório, dessas águas subterrâneas, foi algo que fez parte da criação. Então, isso é um problema. Nós vamos olhar e observar algumas coisas para ver a questão da consistência. Porque essa é a única teoria que nós temos que tem condição de satisfatoriamente mostrar de onde veio toda a água do dilúvio. Vamos tratar da questão da pangeia. Tem dois problemas sérios aí. Eu vou observar segundo as placas tectônicas e daí segundo a teoria das hidroplacas. Como a computação gráfica é rápida, prestem atenção porque não tem replay. Então, vai ser rapidinho para você ver. Isso seria mais ou menos segundo a teoria das placas tectônicas a formação ou a constituição do planeta Terra antes da separação dos continentes. O que teria acontecido, prestem atenção ali, seria algo mais ou menos assim. Essa é a proposta do que teria acontecido. Essa é uma proposta difícil porque você tem continentes rotacionando você tem Austrália, por exemplo, saindo ali pertinho da África indo lá parar do outro lado onde ela foi parar. Como que ela teria chegado até lá? É o maior escorregão. Agora, pensa um continente todo. Não estou falando de uma pedrinha pequena. É um continente todo se deslocando em cima de rocha. Como fazer com que isso aconteça? A proposta da teoria das hidroplacas é um pouquinho diferente. essa seria a ideia como ele estaria junto praticamente antes do dilúvio. Presta atenção no que teria acontecido. O deslocamento apenas lateral. Não teve rotação, nada desse tipo. Dá para perceber o que houve a diferença entre os dois. Isso é meio básico para algumas coisas que nós vamos tratar hoje à noite que é a formação dos continentes. Como que teriam se formado os continentes? Durante, desculpe-me, antes do dilúvio já havia a cordilheira dos Andes? Já havia os Himalaias? Nós já tínhamos por exemplo toda aquela cadeia de montanhas lá no norte da América, as rochosas? Nós já tínhamos os Alpes Suíços e todas as demais cadeias de montanhas que a gente tem pelo mundo? Essas são questões que a gente vai poder olhar um pouquinho. Vamos falar sobre a ideia primeira portanto dessa água ali debaixo. Da onde teria vindo essa água? Como que a teoria chegou ao ponto de considerar um lençol de água subterrâneo tão grande assim? Vamos ver da onde teria vindo toda a água. Dois poços foram perfurados, poços de alta profundidade. Quando eu falo poço não penso em um negócio desse tamanho não, é um buraquinho pequeno de uns 30 centímetros mais ou menos, que o pessoal vai perfurando. um deles foi feito na península de Kola que fica na Rússia e o outro foi feito na Bavária. Para quem não sabe, o pessoal da Rússia estava procurando vodka e o pessoal da Bavária estava procurando vocês sabem o que? Bavária, Bavária, Bavária. Esse é o negócio. Não, o pessoal está querendo saber literalmente o que existe no que nós chamamos de área de transição, ou seja, entre o granito e o basalto. Onde fica esse negócio que juntam os dois? ali que o pessoal foi perfurando, perfurando. No da península de Kola, na Rússia, eles fizeram uma perfuração de 12 quilômetros e no da Bavária, na Alemanha, foi de 9 quilômetros. Eu quero que vocês entendam que esses caras perfuraram muito mais abaixo do que poço artesiano, lençol do, sei lá, de tudo que você puder pensar. Os caras foram onde ninguém tinha ido jamais antes. Ou seja, foram lá no fundo literalmente. O que é fascinante a respeito disso? O que eles encontraram lá? Com o pessoal pesquisando, tanto na Rússia, quanto na Bavária, eles encontraram água a 12 quilômetros de profundidade. O problema é que água aquecida com duas vezes a salinidade que existe na água do mar hoje. Mas como? Como que essa água salgada chegou lá embaixo? Se fosse pertinho da praia, pode até que ser o negócio das placas e tudo mais, uma subindo em cima da outra, prendeu a água do mar, mas prender a água do mar com duas vezes a salinidade do jeito que nós temos hoje? Pelo que tudo indica, essa água foi criada ali. Abram suas Bíblias lá no livro de Gênesis, logo no primeiro capítulo, tem algo muito interessante que nós lemos ali, começando lá no verso 6, é o segundo dia praticamente. Vejam só que interessante. Gênesis capítulo 1, verso 6. Depois disse Deus, haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram debaixo do firmamento das que ficaram por cima e assim se fez. Ao firmamento Deus chamou o céu, passaram-se a tarde e a manhã esse foi o segundo dia. Lembra que esse foi o dia que eu disse que Deus não falou nada, que era bom. Simplesmente ele separou águas de águas e aqui no meio ele colocou o firmamento que se você estudar um pouquinho mais depois, Deus está falando que as aves eram para voar no firmamento. a ideia de Deus fazer aparecer a atmosfera. Então você tinha as águas de cima e as águas de baixo, só. O que é interessante nisso é que essas águas e no hebraico a ideia está literal, são, é plural, você tem águas lá em cima e tem águas aqui embaixo. Você fala águas aqui embaixo, obviamente ele estava se tratando do quê? Dos rios, dos lagos, dos oceanos. Ainda não, Deus não fez aparecer a pangeia. Que águas são essas aqui debaixo? Ele devia ter dito da água aqui debaixo, a água dos oceanos, não das águas, plural, aqui debaixo. Significava que antes de Deus trazer a pangeia, já haviam águas na parte aqui debaixo. Uma possível explicação do que nós temos aí, mas estou usando a Bíblia para mostrar que uma ciência que começa a descobrir certas coisas, fala, ué, da onde veio essa água aqui debaixo? Que tal Deus ter criado a terra já com essa água ali embaixo? Nós temos algumas propostas. A ideia praticamente, portanto, de um sistema pré-diluviano seria algo como vocês estão vendo ali. Seria o quê? Teríamos montanhas, teríamos mares, essa parte superior é a parte que nós chamamos de granito, lá embaixo nós teríamos as águas subterrâneas e, por último, o basalto. Essa ideia das alturas que vocês estão vendo ali, por exemplo, montanhas com dois quilômetros e meio, oceanos com três quilômetros e meio de profundidade, tudo isso aí vem de um trabalho que tem sido feito na área de computação, desenvolvendo modelos computacionais para você pegar, por exemplo, a questão da altura das montanhas. Vou dar um exemplo rápido aqui. Nós pegamos, imagine isso aqui como sendo a cordilheira dos Andes. Então, essas aqui são as montanhas da cordilheira. O que nós fazemos? Nós desenvolvemos o modelo computacional, pegamos a área toda do sistema, montamos como se fossem pequenos triângulos e pedimos para que o computador, utilizando as equações normais da área de geologia, física e tudo mais, comece a esticar esse negócio. Então, o computador vem esticando, 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 até chegar a um ponto que ele fala, não dá para esticar mais, se eu esticar agora quebra o negócio. Ou seja, você pega e monta e estica. Coloca outras variáveis, pede para ele esticar de novo. Faz isso com os Alpes Suíços, faz isso com os Himalaias, faz isso com as rochosas americanas. Procure fazendo isso com todas as cadeias de montanhas que tem no planeta e pede para ele ir esticando. É interessante que todas elas, quando ele começa a fazer esse sistema, praticamente o sistema estabiliza a cerca de mais ou menos dois quilômetros e meio acima do nível do mar. Quase todos os lugares. Se você passar um pouco mais do que isso, o sistema detona, quebra. Daí a ideia de onde vem montanhas pré-diluvianas no máximo com dois quilômetros e meio de altura. O fundo dos oceanos no máximo com três quilômetros e meio de profundidade. Você fala, mas isso é um pouquinho diferente do que tem hoje. É claro, o dilúvio foi uma catástrofe. Ou seja, você monta um modelo computacional para mostrar o que possivelmente estava acontecendo. Em outras palavras, para a gente poder visualizar, ali você tem uma ideia. Você teria atmosfera, agora você teria os oceanos, os lagos, os rios primitivos e lá embaixo, como vocês estão vendo aquela coisinha azul, seria esse lençol de água. Essa teoria está dividida em quatro fases. Vamos tratar só rapidamente das duas agora e as outras duas fases que eu deixo para hoje à noite. Primeiro, fase da ruptura. O que seria essa ruptura? A ruptura seria uma maneira dessa água que estava ali embaixo chegar até a superfície. Como? Tem várias possibilidades. Uma poderia ter sido o impacto de um asteroide, poderia ter sido o aumento da pressão nessa camada de água lá embaixo, produzindo um aumento de pressão. Você tem rachadura da rocha, a água chegaria até a superfície. Independente, qualquer uma das duas, são apenas especulações, o que nós teríamos é o seguinte, para essa água de baixo subir e chegar até a superfície, ela teria praticamente 11 quilômetros para percorrer, para chegar até em cima. Agora, imagina essa água subindo no meio de uma rachadura, chegando até lá em cima. Deu para perceber um pouquinho de água no meio da terrinha aqui, o Zueck faz, a lama que fica o negócio. Imagina 11 quilômetros de enxurrada, como que esse negócio não chegaria na superfície? Um lamaçal todo. O que é interessante a respeito disso, que são duas coisas que eu quero que vocês percebam, é o seguinte, por um lado você tem essa água chegando à superfície, muita lama, muita lama, e muita água caindo ao mesmo tempo. O que acontece, ou como se formam os fósseis em rochas sedimentares? Eles são presos na lama rapidamente. Por que que os grandes, as grandes áreas onde nós encontramos fósseis, elas estão perto de um determinado local no planeta? Que é muito interessante, a gente vai dar uma olhadinha nisso hoje à noite. Por que que, bem naquela região, que parece que é onde passou essa rachadura, você pergunta, mas que rachadura é essa? A partir do momento que começa, a subir a água, essa rocha, praticamente granito, ela começa a rachar-se. A velocidade do som na rocha é de mais ou menos 5.300 metros por segundo. Já imaginou que legal? Você parado aqui na beira da praia, tão feliz, falando que legal, Congresso da Fiel pré-diluviano, então você está ali assim, vendo os dinossauros, clunque, clunque, passando lá fora, bem tranquilo e sossegado, de repente você ouve assim, vê as telhas chacoalhando um pouco, é apenas um desses pequenos animaizinhos que voam, você conhece os pterodápteos, os pterossauros, esse negócio assim, tchum, vou rasante, porque os alcoátulos eram legais para fazer isso, ou então você passa ali no mar, de repente você vê assim, os plesiosauros nadando, você fala que legal, o baleio, o cara fala, não é baleio, é um plesiosauro, será que você nunca viu um plesiosauro durante todo esse tempo? Afinal, você já viveu quase 900 anos, fala, a gente está na hora de arrumar uma namorada, 900 anos sem namorada ainda, convida para o banquete hoje à noite, coisas desse jeito, sabe o que é fascinante? Se você estivesse em uma situação dessa, o que você iria presenciar, é alguém acordando, não, o que você iria presenciar é um chacoalhão na terra toda, um terremoto muito grande, e de repente, ao você olhar em direção ao oceano, daqui onde nós estamos hoje, lá no centro, você começaria a ver uns jatos de quase 20 quilômetros de altura de água subindo, e pedra sendo jogada para cima porque era o que estava saindo, muita pedra e muita lama, de repente você começa a olhar e fala, peraí, que brincadeira é essa daqui? O chão de vocês está chacoalhando todo e não tem nada que para no lugar, porque o terremoto e os terremotos foram simplesmente inigualáveis. Outra coisa, à medida que essa rachadura vai avançando em termos de oceano, quer dizer, na época não tinha oceano Atlântico, eu vou explicar para vocês a respeito disso, então você não estaria vendo oceano nenhum ali, então vamos voltar um pouquinho, mas para o pessoal que estivesse perto de uma das regiões onde tinha o oceano primitivo, você veria praticamente uma tsunami, uma daquelas ondas gigantescas vindo na sua direção, com cerca de apenas 120 metros de altura. Já pensou que legal fazer surf? Você ia parar no meio dos Andes, literalmente lá, parar com a sua pranchinha lá em cima, cluk. Essa é um pouquinho, para você ter uma ideia do que foi essa destruição. O negócio é que em duas horas e 20 minutos aproximadamente, essa rachadura já teria se completado de ponta a ponta, ela saiu de um lado e chegou do outro lado do planeta. Não dá tempo de construir barquinho, não dá tempo de sair correndo. Eu acho interessante como a Bíblia nos diz, como foi nos dias de Noé, assim será também nos dias da vinda do Filho do Homem. O pessoal pensa que foi aquela chuvinha, entende? Começou a formar aquele tempinho lá longe, falou, vem chuva, pega o guarda-chuva, se a chuva for meio forte, vão subir as montanhas aqui para não inundar aqui embaixo. A Bíblia diz que foi rápido, o negócio aconteceu instantaneamente, não deu tempo do povo sair e falar, e agora? Não é assim que será a vinda do Senhor Jesus? Você não vai ter um tempinho para botar a sua vida em ordem, falar, tem uns pecadinhos aí que eu preciso confessar ainda, não deu tempo, estou segurando as coisas, não, mas a hora que eu começar a ver que a coisa vai acontecer, eu vou lá e acerto a minha vida. A Bíblia diz que não vai dar tempo, do mesmo jeito que não deu tempo para esse pessoal. E sabe o que é interessante? A prova está nos fósseis que não deu tempo. Deus deixou marcado na rocha que não deu tempo, para ninguém ter dúvida. não deu tempo do povo sair correndo por aí. Ou seja, o que nós teríamos literalmente seria essa ruptura toda no planeta em menos de três horas. O que aconteceria depois disso é um negócio fascinante. É que essa ruptura toda, desculpe, estava mencionando aí do tempo das duas horas e dos dez minutos, que é o tempo técnico para a ruptura de ponta a ponta. O que teria acontecido durante esse tempo, só quem esteve lá para realmente nos contar. Eu, o mais perto que eu consigo pensar disso, eu fico imaginando as pessoas que estavam praticamente lá no World Trade Center, aquele prédio, os dois prédios foram derrubados pelo Bin Laden e Companhia Limitada, eles poderiam nos contar realmente o que foi estar num prédio que está caindo. eu e você poderíamos apenas ter uma ideia do que seria isso. Então, o contexto todo do dilúvio a início foi esse. Muita água chegando à superfície. Só por curiosidade, estão vendo aquele topinho lá em cima desse lençol de água que está vindo de baixo? Essa água lá em cima tinha a tendência de pulverizar, ou seja, chegava como um spray lá em cima. Pelo fato de chegar apenas com pequenas partículas, ela congela rapidamente por causa da temperatura a essa altura. A cerca de mais ou menos 8 mil a 10 mil metros de altura, a temperatura do ar é de aproximadamente 50 graus abaixo de zero. Esse negócio chegou a 20 quilômetros de altura. A 20 quilômetros de altura, isso aí se transforma em gelo em pó. Para aqueles que não sabem o que é gelo em pó, se você molhar bem a sua mão, pegar um desses freezers que são bons, tem aquele gelinho que fica formado assim, bem levezinho na superfície e colocar a sua mão molhada ali, e fizeram assim, tum. Sabe o que é legal? A hora que você tira a sua mão, uma boa parte da pele fica ali. Processos de depilação forçada literalmente, você pode não façam isso porque machuca e dói, por favor, só estou explicando. agora, o que aconteceria num sistema como esse? Essa água subindo iria produzir uma chuva torrencial incrível. Primeiro, água e também gelo em pó, não é nevezinha, é gelo em pó. Para você ter uma ideia, uma tempestade a 50 graus abaixo de zero, se você pegar a sua xícarazinha de café quentinho a uns 60 graus mais ou menos e jogar, não vai cair café nenhum no chão. Ele faz assim, ele literalmente evapora, vira gelinho, igual, como se fosse areia do mar. Imagina todo esse gelo caindo de uma vez só. Alguns mamutes um pouquinho mais distantes, comendo só comidinha sossegada e folgada, de repente começa a cair essa aguinha em cima deles e de repente toneladas de gelo em pó em cima dessa molecada. Não deu nem tempo de parar de mastigar, até ali, ficou preso o negócio. Não é interessante que nós encontramos muitos mamutes congelados na Sibéria, rinocerontes e animais desse tipo? Eles são encontrados congelados ainda com comida na sua boca, comida no seu estômago sem ter passado pelo processo de digestão. Agora, o que estaria fazendo um mamute congelado na Sibéria, mamute na Sibéria até que faz sentido, mas ele na Sibéria comendo planta tropical, e congelado. Como que você congela um mamute? O pessoal fala, é a idade do gelo. Ah, tá bom. A idade do gelo eu só acredito no desenho animado e gosto daquele esquilinho legal ainda. Mas fora disso, cientificamente falando, a história é outra. O mamute teria ficado ali algumas centenas de anos esperando ser congelado. Falou, já vou virar um fóssil daqui a pouco. Quer dizer, ele virou. Mas fica todo esse tempo esperando ser congelado. O congelamento foi rápido, extremamente rápido. Aqui nós temos uma pequena explicação do que teria sido isso. Segunda parte, e nós terminamos aqui, essa é uma parte rápida, é a parte mais fácil, a inundação. Ou seja, essa água de baixo que estava sob pressão por questão de calor, por questão da própria pressão das rochas, granito em cima, basalto embaixo, agora totalmente liberada, teria produzido algo desse nível. A maior inundação que esse planeta já viu. O que é fantástico nessa inundação, é que ela teria tomado conta do planeta todo em menos de 40 dias. Porque pensa o seguinte, à medida que a água de baixo está subindo, porque agora não está mais lá embaixo, ela está subindo, todo esse mega continente, ele está agora afundando. Então você já tinha a água de cima, mais a água de baixo que está subindo e ele afundando. Dá para inundar todo mundo aí? Dá. Não com a geologia que nós temos no planeta hoje. Por isso que eu falei a respeito dos modelos computacionais que nos mostram que antes do dilúvio a Terra era muito mais plana do que o que ela é hoje. Só para terminarmos, esse contexto todo foi algo impressionante. Foi impressionante por quê? Porque durante esses 40 dias que a Bíblia nos chama, foram dias praticamente de inundação, foram os dias mais terríveis que esse planeta já percebeu até o presente momento. Ou seja, a quantidade de furacões, de tornados, de maremotos, terremotos e companhia limitada é inigualável tanto na intensidade quanto na quantidade. As tempestades com descargas elétricas devem ter sido coisa do outro mundo praticamente. Parecia assim jogo de futebol quando marca um gol, aquela monteurada de flashes. Eu presenciei uma dessas nos Estados Unidos há cerca de uns 10 anos atrás. Depois daquela tempestade, parecia que tinham deixado a luz lá de fora ligada, a luz do poste estava ligada o tempo todo. o pessoal que faz a marcação na região, eles fizeram um levantamento, caiu em média mais ou menos 75 raios por minuto na região onde nós estávamos. Isso por um espaço de aproximadamente 12 minutos. Dá para ter uma ideia do que é isso. É mais do que um raio por minuto. O negócio, desculpa por segundo, o negócio foi muito grande. Isso foi o contexto do dilúvio. A minha pergunta com isso é, quando você pensa em vida de vitória, o que isso tudo tem a ver com a vida de vitória? É o fato de estar preparado. Noé não sabia quando viria nem como viria. Ele não tinha essa ideia. Deus mandou que ele se preparasse. A palavra do nosso Deus nos diz o quê? Para que nós estejamos preparados para nos encontrarmos com o Senhor Jesus? Se ele voltasse hoje, nesse momento, como você e eu estaríamos preparados para isso? O dilúvio tem uma história para nos contar. Algo repentino do zero do nada. Hoje à noite nós vamos tratar do que aconteceu depois disso. Segunda parte da novela. Então a gente vai ver como que funcionou esse negócio, a formação dos continentes, o que a gente tem condição de aprender. Vamos buscar a Deus mais uma vez em oração? Nós teremos nosso tempo de perguntas e respostas aí. Vamos orar. Senhor, quando nós pensamos a respeito de todas essas coisas, apenas o que a nossa mente consegue produzir a nível de imagens, o que a gente consegue imaginar, já nos causa assombro, medo e até mesmo terror. imagina as pessoas que viveram essa realidade. Homens e mulheres que num dia estavam ali, como diz a tua palavra, casando-se, dando-se em casamento, comendo, festejando, fazendo as suas coisas normais do dia a dia, comprando, vendendo, planejando, alguns até talvez planejando sair de férias, outros planejando um trabalho novo, coisas desse jeito. Todos esses sonhos foram interrompidos no abrir e fechar de olhos praticamente. E a tua palavra nos diz que isso será exatamente a mesma coisa quando teu filho voltar. Haverão pessoas que estarão planejando, outros que estarão sonhando em fazer coisas, outros que estarão saindo para fazer coisas. Pedimos a Deus para que o Senhor nos ajude a vivermos uma vida santa, uma vida consciente de que a vinda do teu filho Jesus pode se dar a qualquer momento. Queremos viver dessa forma, para não sermos pegos pelas astutas cidadas do diabo, nem tampouco sermos pegos por uma forma que venha envergonhar o Senhor pela maneira como estivermos vivendo naquele momento. Ajuda-nos a sermos santos. Muito obrigado pela história do dilúvio, por aquilo que ela tem a nos ensinar, pela verdade e pela realidade de todas essas coisas, que muitas vezes nós damos assim uma consideração tão pequena por não vermos a dimensão daquilo que o Senhor fez. Se na Bíblia, se pudéssemos julgar na tua palavra, quantidade em termos daquilo que o Senhor na verdade quer que a gente entenda o quão importante ou quão prioridade deveria ser aquilo na tua vida, sem dúvida dilúve uma delas. O Senhor gastou mais de três capítulos falando sobre esse único evento. Pedimos para que o Senhor nos ajude a entendermos e vermos a dimensão da coisa. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau.